Você deixaria seu tesouro nas mãos desses caras de pau? O anel da minha família vai estar muito bem protegido por você. Cuidado, pode ser a maior furada. Você acha que os gente vão entrar aqui e vão falar, perdeu o playboy, passa o anel! Perdeu o playboy, passa o anel! Os caras de pau em um misterioso roubo do anel. Amanhã, na Sessão da Tarde.